Música 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 E uma da minha saída Vou passar lá no Itália do caminho Cri a fazer um prazer Pode ser que age ou Sumabona no caminho Ela vai deitando O chefe aqui O que aconteceu De aula nofonso Agora a pergunta de verdade é, você já sabe quais são os conteúdos de alto para o desculado de... Bom, eu comecei tudo pelo alto do Moro, aquela questão de triplicar a pena para a gente ficar longe de uma maçã de Júlia, que eu adusei lá no parlamento Minha tendência é detalhe, né? E de garantias também? Tenho opiniões divergentes entre Moro e outras pessoas lá, vamos ver com isso E a questão da gratação, de gratação? Prestei no caso do fundo eleitoral, exige possibilidade? Não, olha, o fundo eleitoral quando chegar na minha mesa eu decido Mas tem algum valor que o senhor acha que é mais adequado? Não, não negociei, não procede informações que alguns órgãos me presta dela, que eu queria negociar dois e meio e não prender esse processo Não comecei nada sobre isso aí, entende? Eu respondo a pergunta, já respondi pra vocês Se eu formar meu partido? Quanto é que eu vou ter de fundo o partido? Eu respondo aí Ele não sabe? Ele é um vagabundo, mas o cara ele é um trem Ele é um trem por abuso Abuso é o que faz quem prendeu, não me entendendo? Não é o que faz dele que estava cumprindo uma missão de maldade Então tem algumas coisas que não podemos continuar, cada vez mais, criminalizando o policial O que a gente faz, como regra, vai ser meu trabalho A gente tem reconhecido Ou tem tudo pra todo tipo de gênero, não tem pra ninguém É assim, não é assim A gente foi aqui dentro do Carlos Bolsonaro Ele compartilhou um vídeo que fala sobre uma eventual importagem do caso Marielle Você tem dúvida que o governo Júlio está atrás de mim? Você tem dúvida disso? Olha o caso do porteiro Pelo que respeito, eu acho que vocês não são delegados Eu acho que não são, nem eu É um ponto de vida muito melhor em quebra Se acusar numa quarta-feira Você tem recebido um telefonema De um suspeito De ter matado amanhã, de um tanto de bradeira Pelo amor de Deus Você acha que o governador está falando? Olha o meu problema ainda mais Mas é fudido, hein Eba 33 Eba 33 Eba 33 Eba 33 Prazer Que prazer E aí, dois, e aí, três. Aí, para tirar o manchão, pode? Aí, obrigada. Com ela, você é o maior cabo eleitoral aqui do Brasil. Queria tirar uma foto. Não, não. Marilé, você é a minha rebaixada. Já é a minha rebaixada. Adorei, viu? Com um presente. Olha aí, Moraes. Moraes, vai mandar para a Recife. Ele é... Acaba na festa? É. Ele é enfermeiro da Nauta. Ele vai botar em cima. Olha, eu coloquei aqui no hospital da Nauta. Olha aí. Nossa, que presente, viu? Vamos. Primeiramente, um dos dois. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vindo o álcool. Vai para o favor. Vai no outro lado. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tudo bom? Tira aí, amor? Tira aí, amor? Vai? Tira aí, amor. Já está morando aqui Desilhe Alá! Olha pra cá, filho! Eeeee! Tá aguardando aqui, você vai tirar ele logo Ó Um Um Obrigado 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 Como assim? Eu tenho uma medalha para o senhor, eu queria dar para o senhor. Eu tenho uma medalha para o senhor, eu queria dar para o senhor. A medalha é tua. Eu queria dar para o senhor, uma medalha para o senhor. Você tem certeza, Guilherme? A medalha é o senhor, o senhor é o senhor. O senhor é o senhor, o senhor é o americano. Tudo bem? Eu queria mandar a aula para o Pedro Felipe. O Pedro Felipe, lá do Piameiro. O que ele é aqui? Ele é do seu pão de magro. O cara aqui falou que você é simpática da minha pessoa, coisa rara. Um abraço a ele. Parabéns do senhor, eu posso tirar uma foto? Parabéns do senhor. 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 Presidente, nós somos de Rondônia, o estado que mais votou do senhor. Por número de população. E aqui, pera aí, eu queria que o senhor mandasse... Deixa eu falar do presidente também. Vamos tirar aí. Bora? É. Está até barato aqui. Presidente, manda um abraço para o meu irmão João Batista. Ô João Batista, em Rondônia também? Aham, meu irmão. O nome da Amanda aqui. O que é cunhado? Isso. Cara chato, né? Cunhado serve para quê? Pegar sem vento na geladeira, o que mais? Um abraço aí, valeu. Pede pra ele, não. Pega. Pega as costas de ratos. Vem cá. Pega as costas aí. Isso. Aqui é o nosso governador do seu partido. O nosso e assomacão. Abaixo rocha. Nosso estado te adora. Vamos lá, Rob? Mãe